E aí, todo mundo aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e tô com a minha amiga Dani e hoje a gente vai fazer um vídeo super legal! É, mas o vídeo é sobre o que? Sobre LOL. Sobre LOL, as menininhas aí que amam LOL assistam esse vídeo, tá? Ai, meu Deus! Essa? É a minha primeira LOL, gente! E veja a felicidade da pessoa aqui, ó! A gente vai mostrar o vídeo dela vir da primeira LOL, veja só como essa pessoa ficou! Gente, eu tô feliz porque eu ganhei minha LOL da minha mãe, tô muito assinhosa, tô empolgada, então vamos começar a abrir! Mostra a LOL aí, filha! Olha aqui que legal! Aqui, ó, o zíper! Aí na frente, então dá a questão, vou abrir! A LOL série 2! A camada é quantos mesmo? Tem o selo do Inmetro! Ela pode gostar! Ela tem 5 camadas! Já vai abrir! A primeira camada! Aqui, a primeira camada é o relógio, mas depois a gente vai ver! Não sei que cor é a bola! Eu acho que tá doido aqui! Isso! Ah! Vamos ver aqui que a primeira camada tem uma dica, né? A primeira dica é a bonequinha e o coraçãozinho quebrado, né? Peraí, vamos ver! A dica é a dica é a dica, né gente? Aonde vai? Agora o outro zíper tá aqui, ó! Obrigada, coração! Aqui tem uma dica! Aqui tem uma dica! Vamos abrir aqui, né? A bolinha rosa, gente! Olha, mãe! Olha que legal! Eu queria que fosse uma bolinha rosa! Você queria mesmo essa, filha? Olha que legal, gente! Olha que tem outro adesivo! Pode fazer o quê, mãe? É um adesivinho esse! Adesivinho! Olha que legal! Agora a gente vai colar na bonequinha, né, mamãe? É só um adesivo! Aqui tem outro zíper! Por que eu me ajude aqui? Eu não sei ainda! Estamos já na primeira, segunda, terceira camada! Agora aqui tem as surpresinhas! Olha isso! Aqui vem as surpresinhas! Aqui é o quê, música? Aqui é o negócio que ela pode fazer, né? Ela pode mudar de cor, eu acho! Aqui é o negócio! Aqui é tudo que ela pode fazer, ó! É um... É! Deixa eu ver! Deixa eu te falar! Ela pode mudar de cor, pá! Essas são as LOLs que você pode colecionar, ó! Mãe, mostra qual... Mostra qual que eu ganhei! Olha que legal, gente! O que é isso? Vamos ver isso, né, gente? O que será que quer dizer? Coração partido! Produção, vamos ver o que é isso, né? Mais a bonequinha! Será que é isso? Produção, vamos ver o que tem lá! Ai, só pegou aqui! Quer que eu te ajude? Você já abriu essa aqui? A bonequinha, olha! O que é que tinha aqui? Aí, era o chaveirinho! Era esse daqui! Olha aqui, gente! Que fofa! Viu? Essa é uma... Deixa eu ver qual que é ela! É só se você apertar! É essa daqui, ó! Oi, gente! Olha aqui! É uma sacolinha! Vocês viram? Olha que legal, né, gente? Olha uma sacolinha aqui! Que fofa! Agora vamos ver a outra superzinha! O que será da bichinha? Olha aqui, gente! Essa sacolinha! Essa sacolinha, a bonequinha! Dá pra colocar ela dentro, olha! É? Ai! Essa aqui é a roupinha dela, não, né? É uma sacolinha, uma mochilinha! Olha um fone ninho! Olha! Vamos pôr um fone ninho, ó! De uma vida nela! Produção, esse daqui? Juntos! Vamos ver se cabe em mim! Não cabe! Acho que você tem um cabeção, filha! Isso aqui é um fone mesmo? É um fone, sim! Tenho certeza! Ah, não! É um negócio de neve! Né, mãe? Um peladinho, né, mãe? Eu não sei o que é isso! É, pode ser um pouco grande pra ela, né? Ó, gente! E aí, filha, tá feliz com a sua LOL? Aham! Depois eu vou mostrar pra minha amiga, vocês já conhecem ela, né, que é a LOL? Pessoal, agora vocês vão ver a cor que ela ficou! É! Gente, assim, a fraldinha dela era toda rosa e agora tá com listrinhas roxas e o olho dela ficou vermelho, eu não sei porquê! Parece porque ela deu um soco! Parece que ela deu um soco na cara, mas, né? Quase amiguinhas dela! Então, se vocês quiserem ver, né, a produção vai aproximar pra vocês! Gente, vamos mostrar a nossa LOL! O bumbumzinho! O bumbum ficou com listrinhas! E o olho está roxo, o vermelho, parece que ela levou um soco! No olho, tadinha, né? Tchim! Mãezinha! Gente! Vai, eu já trigo, eu tô gravando, tá? Sabia que o nosso Estados Unidos vai ter quase mil inscritos! E uma coisa, gente, nosso canal já tá quase chegando a 3 mil inscritos! A gente deu uma olhadinha, tá com 2.900! Então, vamos se inscrever lá pra gente chegar aos 3 mil inscritos pra gente fazer um bolinho pra vocês, né? Fazer uma coisa de aniversário? Fala pra eles! É, é a síndrome do biquinho, essa! Eu gostei porque a gente não tá mais nem um milhão! Mas é um dia, né, amiga? Um dia vocês vão fazer uma musiquinha de um milhão também! A do... Não fala, não fala! Não fala, não fala! Então, vamos lá! 1, 2, 3! E se vocês gostaram do nosso vídeo... Se a gente falar isso... Vai! Se vocês gostaram do nosso vídeo... Que bom! Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e quem for super tamanduizinho vai comentar! Quem for só tamanduizinho vai curtir! Rumo ao um milhão! Rumo ao um milhão! Rumo ao um milhão! Ativa o sininho! Tamanduizinho! Fred! Não, não, não... 1, 2, 3 e... Tchau, bolão! Então, minduim! Beijo tamanduim é minduim! Beijo tamanduim! Beijo tamanduim! Beijo tamanduim! Tchau!